Já pensou em receber seu zp na hora? Aqui na mult é simples e rápido, você deposita o valor do zp e já recebe o código do ts na hora E ainda concorre a jogar comigo, vem pra mult! Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal pra vocês e hoje galera eu vou trazer aqui as armas vips mais bizarras, mais apelonas, mais esquisitas, mais toscas e mais esperadas no Crossfire América Latina Sendo que essas vips que eu vou trazer são de todos os Crossfire, a maioria do China e do CF pra celular Você que ainda não tem CF pra celular, primeiro link na descrição tá ensinando como você baixar e jogar Crossfire pra celular, beleza? Então vamos pro que interessa, já queria dizer pra vocês aqui que todos os vídeos são desse canal aqui, Game Massacre Já queria agradecer muito a esse cara, os vídeos desse cara são muito tops, tem muita novidade, tem muita coisa massa aqui Tem uns vídeos cara, de personagens que eu quero trazer pra vocês Então se vocês quiserem ver os personagens bem diferenciados que tem em outros Crossfires Deixa aí na descrição que vocês vão curtir bastante, beleza? Então se inscreve no canal desse cara aqui, pra dar aquela moralzinha lá pra gente, tá bom? Então vamos pra primeira VIP, a primeira VIP é essa daí, Desert Eagle, vamos dizer, vitoriosa Que é a Eagle Best, né? Que na realidade em outros Crossfires ela é VIP e em alguns ele é da família Vitoriosa, né? Eu não sei se aqui no nosso Crossfire ele vai vir como da família Vitoriosa Eu acredito que não, mas ele forma aquele kit, ele fecha aquele kit maravilhosamente, cara Você viu aí que depois que ele descarrega a arma, ele joga o pente Se eu não me engano é o pente, eu não percebi bem É, ele joga a arma, ele joga a arma tipo como se fosse uma granada, velho Muito pica isso, ó, se liga aí, se liga aí Acabou a bala Ah, o cara morreu Mas isso aí é muito bizarro, é uma novidade Não tem em outras armas, vamos ver novamente aí o que que acontece, ó Não é na recarga, é quando ele tem um poder, né? De soltar a arma, ó Vamos lá, cadê? Bora, meu filho, faça aí pra gente ver Joga, 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 joga Eu não sei, tá vendo? Ele jogou a arma e ela explode Isso aí é muito massa Então essa é a primeira Desert Eagle Bast Que a gente conhece como Vitoriosa Vamos pra segunda arma Essa segunda arma, ela é bem bizarra, velho Ela é a Gatelyn Goon Infernal Dragon Ela é da família da AWM VIP Isso aí, ela é muito rápida, cara O recuo dela não é tão alto E diferente da Gatelyn Goon Aquela original que você segura o botão de atirar Ela passa uns 3 segundos carregando pra atirar Essa já é de imediato Você aperta o de atirar e ela já solta as balas lá É muito top Ela parece ser muito boa pra você jogar Eu não sei porque eu ainda não joguei com ela Mas pela gameplay parece ser uma arma excelente pra você jogar Ela tem esse ataque aí Que é como se fosse uma faca que sai de dentro do cano da arma Que tá dando um efeito muito top Quando ele atira parece que ele solta um fogo assim na parte de trás É muito... Tá muito, tá muito futurista, cara Olha, se liga aí, se liga aí, ó Tá muito futurista essa arma E ela parece ser muito apelona O dano parece ser muito alto O recuo, ó, tá vendo? Mesmo de longe Você consegue dar aquela controlada no recuo E você tira dano pra caramba Então essa é a segunda arma Gateling Gun Infernal Dragon Que ela também é VIP A terceira arma é essa daí, ó Eu não achei gameplay dela, galera É a 9A91 VIP Eu não achei gameplay dela Eu não sei se ela já saiu em algum crossfire Aí eu trouxe ela aqui de brinde Na realidade ela nem é a terceira arma Vamos pra terceira arma Ela aqui é só pra... Pra deixar a galera com a lágrima caindo A terceira arma é essa daqui AK-12 Knife, né? Knife? Knife, sei lá como é que se fala Iron Spider VIP Cara, essa arma, ela é fantástica Ela tem coisas bem diferentes Eu não sei se vocês já viram Mas eu vou mostrar pra vocês agora Vários efeitos que ela tem De novo no crossfire Ela tem esse tiro, claro Ela tem esse posicionamento E você consegue spotar onde o cara tá, entendeu? Isso é fantástico, cara Tem em vários jogos isso daí E no crossfire ainda não tem Eu acho até que essa novidade Poderia vir até pra qualquer arma na realidade Pra dentro do jogo Você, tipo, apertar o K E você spotar onde o inimigo tá Você avisar no mapa onde o inimigo tá Isso pra ranqueada ia ser muito massa Opa! Vocês viram aí que a arma mudou O que é que acontece? Quando você morre Que você está jogando com a VIP Quando você morre Se você apertar o F Você pega uma arma aleatoriamente Eu achei isso não tão bom Porque, por exemplo Ele pegou essa arma Essa arma não parece ser boa Então ele voltou com a VIP Ele não apertou o F E voltou com a VIP Entendeu? Voltando a falar sobre aquela Da localização Aquilo é muito massa Por exemplo Você tá jogando Ranked E você tá no A sozinho Você pode spotar onde o cara tá Entendeu? Pode marcar no mapa Que é fundo A Aquilo é muito massa, cara Ele apertou o F E ele mudou de arma Entendeu? Ele agora pegou um Sniper Que é ruim pra caralho também Então eu não sei se é bom Essa questão do F Mas é opcional Você usa se quiser Então eu acho que Essa 12 A K-12 é muito boa Ela é meio estranha O design dela Ela não parece Iron Spider Não tem nada de aranha Eu pelo menos não percebi Nada de aranha Mas É o nome dela Então Não vamos questionar Ela tem também Aquela facosa Ele vai apertar o F E mudou pra uma 12 Se fudeu todinho Tu imagina aí Tu numa partida Diz Pô Vou apertar o F aqui Pra ver se eu venho Com outra arma aqui Se eu consigo matar mais Aí tu puxa uma 12 Dessa horrível Aí tu se fode todinho No jogo Então Essa arma Promete Essa novidade aí De spotar o inimigo Eu achei fantástica Eu acho que poderia vir Uma atualização Não pra só essa arma Mas pra qualquer arma Pro jogo em si Beleza? A quarta arma de hoje É a Barret Transformers Que é a Barret A Barret Iron Bast Que é a da família Da Cyborg Essa Barret Ela tem no Crossfire Pra celular E ela parece ser Muito boa Na realidade No celular Não deve ser muito boa A jogabilidade Mas eu acredito Que se ela viesse Para o Crossfire De PC Na realidade Seria bem interessante Porque ela ficou Muito bonita Ela ficou esse detalhe Dessa cor Eu achei bem da hora Então não tem muito O que falar Crossfire Pra celular Essa é a quarta arma A quinta e última arma É essa Dual Steer Poder de Parada O nome dela é Angel Dust Ela é uma família Que eu queria trazer Pra você Se você me perguntasse Qual arma Que você queria Que viesse Pro Crossfire América Latina Eu com certeza Escolheria Essa arma Porque essa arma Promete Esse sistema De spotar Esse sistema Olha Você tá vendo Lá na pontinha Lá no mapa Ele marcou Lá no mapa Onde o inimigo Tá Isso ajudaria Bastante Pra você jogar Beta Pra você jogar Ranqueada Isso seria Muito bom Isso tem Em outros jogos Rainbow Six Tem esse Essa ferramenta Aí Ia ser muito Massa Então Fica a dica aí Crossfire Traga não só Pra essa VIP Mas traga Pra todas as armas E é isso aí galera Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar Aquele seu like Se você quer ver Esse vídeo aí Com os personagens Que tem aí De todos os Crossfires Diferentes Os personagens Mais bizarros E mais legais Mais bonitos Porque tem umas Fox nova aí Dos peitão de biquíni Que só por Deus Irmão Então Deixa o seu like Comenta Compartilha com Amigo seu Isso vai me ajudar Bastante Tá bom Se você curte Esse tipo de vídeo Não esquece De deixar o seu like É nóis Tamo junto Valeu Fui Você tá procurando Uma host De qualidade E confiabilidade Passa no primeiro Link na descrição A Multihost Tem o que você precisa Eu utilizo E aprovo Multihost Primeiro link Na descrição E aqui Tchau 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 Obrigado.